A ambulância do SAMU chegou rápido ao local, mas a equipe médica não pôde fazer nada. A vítima já tinha morrido. Imagens de circuito de segurança de uma casa mostram o momento em que Expedito Pereira caminha na calçada e é surpreendido por esse homem de camisa social em uma moto. O criminoso saca a arma e atira duas vezes. Depois que cometeu o crime, o homem que aparece nas imagens atirando contra o ex-prefeito do município de Bahia liga a motocicleta e sai nessa direção. Ele ainda, de acordo com o testemunho, ainda fala algumas palavras. Gritando em cima da motocicleta, ele diz que acabou de matar um cabra safado. Quando eu vi os tiros, eu disse, não é tiro de fogos não. Isso é 380. Aí o cara passou por nós lá no bairro e disse, mas você acabei de matar um cabra safado e foi embora. Passa na motocicleta? Na motocicleta, é um sozinho. Aí quando eu cheguei aqui, ele estava de bruxa assim, caindo. Aí eu peguei e disse, é doutor Expedito. Ele estava vivo ainda? Estava, ainda estava respirando. Aí eu fui na casa dele, ali no apartamento, para avisar. Aí eu avisei o poteiro, disse, mas não avise para ela que ele morreu não. Avise para ela que ele foi baleado. Aí ele veio, primeiro veio aqui, quando chegou aqui já estava morto. Quando nós chegamos ao local, por volta de 9 e 10 da manhã, nós recebemos a informação de que estariam acontecendo disparos de armas de fogo aqui na Avenida Sapé em Manaíra. Ao chegarmos ao local, nós nos deparamos com o doutor Expedito caído ao chão, já sem sinais aparentes de vida. Nós, conversando com testemunhos que presenciaram todo o fato, eles informaram que um indivíduo numa motocicleta fã preta, ele estava trazendo uma camisa azul clara social, em capacete preto. Estava seguindo o doutor Expedito já algumas ruas. E quando chegou nessa localidade, parou a moto ao seu lado, efetou alguns disparos, guardou a arma e foi embora. Foi somente isso que as testemunhas conseguiram informar. E em momento nenhum, o indivíduo desceu da moto para pegar algum objeto do chão, roubar algum documento, alguma coisa. E ele só efetou os disparos e foi embora. Nós ainda estamos tentando conseguir mais informações a quem seja esse acusado. Estima-se que ele tem entre 38 e 40 anos. E ele fugiu em sentido ao retom de Manaíra. Nós ainda estamos em diligência para tentar localizá-lo. Expedito Pereira tinha 72 anos. Era médico e foi por três vezes prefeito de Bahia, cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa. O último mandato terminou no ano de 2016. Familiares do político chegavam no local desesperados. Pai, cadê papai? Aqui, cara. A filha mais nova dele disse que não sabe o que teria motivado o assassinato e espera por justiça. Ele foi secretário da saúde de Santa Rita, ele foi prefeito quatro vezes, ele foi vereador, ele foi deputado estadual. Todo mundo sabe disso. Você sabia se o pai de você estava sendo ameaçado por alguém? Não, a gente não sabia, inclusive, eu só vim descobrir do que aconteceu agora. Minha mãe esperou para me informar depois que eu estava terminando uma prova da universidade, do meu último período da universidade. Eu só fiquei sabendo agora, mas a gente nunca sabia de ameaça nenhuma nem nada do tipo. E ele sempre foi uma pessoa muito querida, por vários cantos, especialmente em Baie, onde ele viveu praticamente a vida dele toda. Ele trabalhou, ele dizia, ele não é de Baie, mas ele dizia, Baie me acolheu como filho de Baie. E eu sou baieense, de coração, posso não ser de sangue, mas eu sou baieense de coração. Seu pai tinha participação ativa na política de Baie, a gente acabou de sair de um pleito. Você acha que tem alguma coisa a ver, alguma relação? Eu creio que não tenha nada a ver, até porque ele, apesar de ele ter participado, ele apoiou um prefeito, um candidato a prefeito e um candidato a vereador. Mas não creio que tenha sido a ver com isso. A gente sabe que a história política dele é muito antiga. Mas eu não creio que tenha a ver com isso. Creio que pode ser a ver com outra coisa, mas no momento é só especulação, porque a gente não sabia nada de ameaça. Foi uma surpresa, realmente, para a gente e da família. Às vezes ele ia para a praia, que é aqui, e voltava, passava por aqui, ou ele vinha para aqui. Então era de costume ele vir para aqui. Então esse caminho era sabido. Então se realmente foi um assassinato, quem fez isso fez muito planejado e sabia que ele viria por aqui. O que aconteceu agora, a gente não pode voltar atrás, não pode desfazer. Mas eu, como estudante de direito, eu quero que a justiça seja feita.